E fala comigo, Mães! Chefe das Canarias, diretamente do Jaguar! É claro! Mães, seguinte! Eu estava aqui, a gente está indo... A gente está voltando para o RJ Simulator, é claro! A gente estava querendo ver algum vídeo que dava para gravar aqui dentro do carro, né? Então, tivemos duas ideias e esse é o primeiro vídeo! O outro vídeo vai ser contando coisas da minha vida aí, engraçada, beleza? Mas esse é o primeiro vídeo e vai ser o seguinte! Eu peguei meu Instagram, dei quietinho E pedi, fiz o history, se você não me segue no Instagram, pelo amor de Deus! Me siga no Instagram, ok? Segue no Instagram e fiz os history mandando a galera enviar perguntas para a gente que faz esse vídeo, tá bom? Então, meu amigo, já tem... Estala o like, compartilha! Se você não segue no Instagram, novamente, vá lá seguir, por favor, para a gente bater 2 milhões! Falta só 1 milhão para a gente bater 2 milhões, beleza? E é isso! Vamos para a vinheta e todo mundo que mandou as perguntas mais legais Vai estar o nome aqui do meu editor, vai colocar o nome do cara aqui do lado Aqui, sei lá onde ele vai colocar E a gente vai responder para vocês conhecerem um pouco mais de mim E vamos ver o que é que os cabeças de boca de suvela, boca de roi, boca de bomba, boca de tijolo, outros furos Mandou, fechou? Então... 3, 2, 1, drop it! Tri! Mostra aí para a galera, tem muitas perguntas, mostra assim... Tem muita pergunta, tem muita pergunta, tem muita pergunta... A gente acabou de fazer! Seleciona as melhores aí, vai mandando aí! Tá, então vamos lá, hein? Primeiro, hein? Fala o nome do cara... Não sei, pô! Vou até fazer com sonoplastia aqui, filho! Eu não meto nenhuma manteira Saudade de fibra a mais! Tem como tu descrever o sentimento de chegar onde chegou? Chegar onde chegou o quê? É, tua carreira, teu público, teu prêmio, tua filosofia de vida Os sete e cinco anos É, é... Um mundial, um sul-americano, três norte e nordeste Três olímpicas, quatro BBB, a fazenda, um stock call, soletano, um Drift King Caralho, o maluco é bravo! Qual o sentimento que tu tem de descrever de tudo isso? É imenso, tipo... Nunca imaginei fazer vídeo, essas coisas Na minha cabeça eu ia ser... Primeiro era analista de redes Ia ser técnico, computador, né? Depois eu comecei o negócio de fisiculturismo E eu tinha na minha cabeça que eu ia ser personal trainer aí, muito conceituado, né? Eu sempre quis ir na minha vida dar orgulho aos meus pais, né? Retribuir tudo o que eles fizeram por mim E esse negócio da internet tá fazendo com que eu consiga meus sonhos E consiga inspirar várias pessoas a seguir os seus sonhos, lutar por eles, né? Então é uma sensação muito boa É uma sensação de paz interior quando ele vai nos eventos, quando encontra a galera, entendeu? Então eu acho que eu tô no caminho certo O sentimento é de... De... Ai... Que demais! Que demais! E aí tio, meu nome é Romário Mentira, né? É, Romário E Romário? Aquele de comer o atalho da Romário Porra, e esse carro aí? Parece um Transformex Transformex? É, meu bobi isso aqui? Então, Mens, eu sempre tive um sonho de pegar um carro postivo, da hora Você pisa e ele vai Graças a Deus, hoje em dia Eu sou um cara muito louco, lógico Mas é um louco consciente, né? Então eu faço as minhas besteiras, como todo ser humano Mas, hoje em dia, graças a Deus Se eu pego esse carro com 22 anos de idade, 24 A probabilidade de dar uma merda era gigantesca Hoje em dia a probabilidade de dar uma merda é 10% Antigamente seria 80% Indo pro 90% Né? 95% Né? Vamos colocar quase 100% Então, hoje em dia Eu realizei um sonho pessoal É como eu falei nos history Tipo, se você tem um sonho de passar no vestibular Tipo, de colocar um cheio Ter uma moto, um apartamento Não importa, tá ligado? Tem necessidade de eu ter um carro? É uma prioridade da minha vida? Não É algo que, tipo, foi acontecendo e eu, enfim Uma vida é assim É pra se divertir, pra ir atrás mesmo Então, por isso que eu comprei O que é que eu quero dizer com isso? Que, tipo, bem material Passa, quebra Você ofende, perde E tal O que importa mesmo é você ser feliz Então, se algo lhe traz felicidade Vá atrás Compra, carro, aluga Namora Qualquer coisa O segredo é ser feliz, fechou? E o carro é fantástico Eu vou mostrar Não sei se já saiu o vídeo dele Ou vai ser o próximo Acho que já deve ter saído Se já saiu, vai lá ver Se não saiu, é o próximo Beleza? Aí, Chefe Meu nome é Felipe César É Chefe Qual foi a sua inspiração principal Pra fazer live? Cara, tipo Eu, quando fui fazer live Eu nem sabia o que era, né? Comprei PC só pra jogar CS mesmo Meus amigos Faz live, faz live Que porra é live Quando foi no outro dia Eu baixei o OBS Comecei a fazer live Daí eu achei legal Tinha quatro pessoas me assistindo Mandei pros meus amigos tudinho Aí entrava dez Ficava dois Aí eu tava num momento muito ruim Assim, de cabeça, né? Tipo Eu tinha que ter ido disputar o Olimpia E não tinha dinheiro pra viajar Então Meio que, tipo Tinha desistido de competir E tava só em casa Sem fazer nada Então isso Fazer live Eu vi que Tirava Da realidade, tá ligado? E daí eu comecei a fazer live Pra caramba, pra caramba Foi quando eu conheci o AXT, etc E a minha carreira começou a deslanchar Mas foi Full por acaso Full bololô Soldado Caio Lopes Brandão Presente Serviu por quanto tempo? Fez curso tipo Selva, montanha E aí, men? Eu servi Por um tempo Engajei Teve problema Na minha documentação Do quartel Que não era pra me ter engajado E eu tive que sair Aí eu saí Eu fiquei esperando o retorno Porque falaram que iam Regularizar E nunca retornou Mas a época do quartel Me ajudou muito Porque, tipo A gente fala que virou homem Virou menino É um menino virar homem E, tipo Quando eu fui pro quartel Eu virei um homem Porque, tipo Eu não sabia fazer nada Eu era aquele menino Me mata, buchudo Então, no quartel Eu aprendi mesmo A fazer as coisas E a experiência é fantástica Oi, chefe Meu nome é Luz Felipe Qual é o seu maior sonho? Manda um salve Meu maior sonho É construir uma família Ter um Travis Brown Júnior Vai ser muito da hora Ter um filho, velho E aí, monstro? E aí, man? Michael Entz aqui Tu pretende voltar Tava aquele shape monstro Lá pra competir Ou só pra Voltar a cigode? Salve Então, o bagulho é o seguinte O bagulho é louco Eu fui lá no Dr. Maynard E meu corpo tá bom E ele passou lá Minhas vitaminas, né? Então Vamos voltar aí, né? Mas o intuito de competir Tem não, viu? O bagulho é só colocar O shape fibra mais mesmo As meninas ficam malucas, tá ligado? É O bagulho é doido E aí, chefe? Meu nome é Gui Silva Qual é a maior dificuldade Que isso já passou na sua vida? Maior dificuldade? Boa Pergunta top Tipo Não é Essa não foi a maior dificuldade Que eu passei na vida Mas, tipo Teve uma época Nessa época aí Que eu comecei a fazer live Essas coisas Eu não tinha dinheiro pra Tipo, a gente tinha um carro Aí me prestava o carro e tal E Ranieri tinha a moto Que eu tinha uma moto antes Mas eu vendi minha moto Pra competir, tá ligado? E não tinha mais moto Daí Passei pra uma fase Troll Né? Onde, tipo Não tava trabalhando A faculdade ia começar Na metade do ano E não tinha dinheiro pra nada Eu nunca passei fome Né? O paiinho sempre Garantiu Demais lá Nossa coisa Mas teve uma época que Tipo, era Contado, tá ligado? Uma época que era contado assim Tipo Não tinha dinheiro pra Comer Coisa diferente Tá ligado? Muito disso Era por causa Das minhas competições Que meu pai Ele sempre abraçou muito Meus sonhos Ele tancava a viagem Ele pagava as coisas Que tinha que pagar E isso futuramente Acarretou Nas condições financeiras Da minha família E eu me senti muito Culpado Tá ligado? Muito Aquilo me machucava bastante Tá ligado? Então eu acho que Essa questão aí Foi Que mais me marcou Assim Tipo Eu ter viajado Pra competir Ter feito as coisas E quando Chegava em casa A realidade era outra Tá ligado? E isso me marcou bastante Então eu acho que foi isso O Diego Ele perguntou o seguinte E a voz dele é igual a tua? Não Padrinho Quanto que esse jaguazão aqui Tu comprou aí pega? De 0 a 100 Quanto segundo? Cara, acho que é uns 4 Eu não faço teste aqui Porque a gente tá no Mostra aí A gente tá no canto Que é 40 km Na velocidade Ali é só curva É a famosa Serra dos campos Do Gotacazes Do 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 Pregunta romântica Do Jonathan E o Jonathan fala assim? Não Calma aí Que eu vou olhar Meu nome é Jonathan Como que é a relação De você e do Tri Parece que vocês dois Viraram irmãozão É, pois é Tri virou irmão meu E hoje em dia Considera como irmão Por nenhum A tomar no cúter O irmão Bem leigo Tá ligado? Porque Na real Eu sou o mais inteligente Não Aí forçou Meu, que isso Filho O meu QI É de mais ou menos Uns 150 Rapaziada 150 Eu vou fazer o teste De que ele contigo Papo reto Cara, o teu QI É 70 Papo reto Rapaziada Se tem algum B.O. Fala que o Tri Resolve Quando escolheu o Jaguar Quais opções você tinha De configuração Corro, ebango Essa coisa assim Você alterou alguma coisa No carro Então Essa é uma pergunta boa Qual o nome dele? Ah, o nome dele? Ah, foi mal Meu nome é Leonardo Gabriel Leonardo Gabriel Fala comigo Esse Jaguar Só tem treino Brasil Ele é 2020 Zero KM Só tem três bichão desse Então Esse aqui não tinha muita escolha Tinha essa cor Tinha a cor laranja Mas a cor laranja Meu padrinho Só ia chegar Fica um mês, né? É, mais ou menos Negócio assim E a outra cor Era cinza Não curti Então Peguei aí o blackzão E os acessórios Que você pode colocar nele Tem uma porrada Mas cada porcaria de acessórios É 20 pau 30 pau, tá ligado? Então aí a gente vai E aos pouquinhos, né? Vamos ver aí O que é que dá pra fazer nele Mas eu pretendo Colocar só um neonzinho Mesmo embaixo Pra ficar estilo GTA, né? E eu mandei colocar o negócio Na porta Que quando abre A gente serve dois carros Mas ele é completo, tá? Eu peguei ele zero Ele é completo de tudo O Luiz Oliveira perguntou Pô, Jeve Tu realizou teu sonho Comprar um carrão Da hora E agora? Qual é a próxima meta? Nem sei, velho Tipo Eu gosto mais de moto Quem me acompanha sabe Que eu tive um problema Com a minha moto Que tá na justiça aí Porque furaram o tanque Da minha moto Na transportadora, né? Sendo que Eu pago A minha moto ainda Eu tô pagando ela É consórcio Vai acabar agora E daí eu fazia Outro consórcio Então eu pago O consórcio da Fireblade Que eu fui contemplado agora O meu sonho era a Fireblade Fireblade Quando eu coloquei Eu recebi a mensagem Que fui contemplado Pra ir pegar a moto Coloquei no Google Aí caralho Aí tem lá Fireblade versus BMW Quando eu vi a BMW Meu parceiro Eu digo Que é isso? A BMW é Se eu não me engano Se eu não me engano 96 mil Honda 92 Como eu já paguei Eu posso retirar o dinheiro E daí eu compro A outra Então eu dei o lance Lá na Na BMW E tô esperando chegar Aí depois disso Tipo Só comprar uma casa mesmo Pra não morar de aluguel Tem uma mensagem aqui do Araújo Ô chefe Tá ficando coroa Tá ficando coroa Mas o que você espera Da sua vida na melhor idade? Eu não entendi a pergunta Não, na minha concepção de intelectual manager Eu acho que pra muitos A melhor idade é os 30 anos E o José já passou muito tempo Só pra 3 anos ainda Daqui a 3 anos eu chego Mas eu tô na flor da idade 27 anos é Gode, man Pretende ter filhos do Dodor Precisa ter um Só um Só um Só um Então rapaziada Vamos aperfeiçoar essa pergunta aí Não fala nem Isso vai dar ruim Perfeiçoar a pergunta Deixa eu ver Tu pretende ter um filho Ou uma filha? O que Deus abençoar Então rapaziada O pensamento é o seguinte Eu também quero ter um filho também Tá ligado? Então Qual é a vibe? Se eu tiver um filho Eu vou Porra Na moral Vou falar pra esse moleque Fazer inglês Espanhol Lutar Artes marciais Futebol Putzal E vai pegar filha do chefe Esse é o plano Segue o plano que vai dar certo Filho Não tem como escapar Filho Não vai de jeito Vai filho Meu filho vai pegar tua filha Ou a minha filha vai palmer teu filho Nenhum dos dois fora de cogitação Um dos dois vai acontecer Filho Vai palmerar legal Comer serafrão É um gênio Vamos finalizar por aqui Esse bate-papo interativo com vocês Muito obrigado Se você gostou Pô Tem Estar Estar o like Compartilha Deixa nos comentários Ideias de vídeos Que vocês queiram Que eu faço Que eu leio os comentários Bocas de suvelas Beleza? Meu canal tá em reconstrução Né? Eu vou fazer vários conteúdos diferentes Deixa ideias aí Ah pode ter 10 mil viu no vídeo 15 não importa O que importa é que a galera Tá custindo Tá ligado? Fechou meninos? Então vamos embora Cali Praise to the G Y'all know what this is Don't hang around us If you choke and snitch Pray for the streets Show on the bridge Ride for the ones Who is closest kids Praise to the G Y'all know what this is And I know I sound good Cause I love this shit Thank you